Música A educação também se faz através do esporte. Crianças da rede municipal de ensino estão participando de um projeto que está sendo feito em parceria com a Secretaria de Esportes e Recreação e a Prefeitura de Guarapuava. Na tarde desta segunda-feira, as crianças das escolas Maria de Jesus Taques, Alcindo de França Pacheco e Carolina Guimarães Pupo, estão participando do projeto. O projeto é o PLIEM, que a gente chama, que é o Projeto Lubinho e Iniciação Esportiva das Escolas Municipais. Na realidade é uma política pública do esporte, que eu costumo dizer política pública de verdade, porque as nossas crianças estão todas nas escolas municipais e a gente levou as escolinhas para lá, porque montamos um projeto que a Secretaria de Esportes vai até as escolas municipais, porque onde estão as crianças que precisam? Estão nas nossas escolas municipais. É lá no bairro, lá naquela escolinha do bairro. Então, nós estamos lá onde o ambiente é seguro, a criança já está lá e praticamente vira um contraturno da educação municipal infantil. Nós estamos aí fazendo os festivais, que é o que está ocorrendo hoje aqui no Joaquim Prestes, vai mobilizar aí mais de mil crianças que participam já das escolinhas municipais do PLIEM e que vem agora um momento de competição que nem esse, que ensina tudo, porque ensina o esporte, aprende a competitividade, aprende a trabalhar em equipe, vira cidadão, que é o que a gente pretende fazer, o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é uma política pública de verdade do esporte, que é muito bacana o que está acontecendo aqui em Guarapuava. Peterson, conta para mim o que vocês estão fazendo aqui no ginásio hoje. Nós estamos brincando de futebol, voleibol, basquete e handebol. E é importante para vocês isso? É, porque nós vamos em um campeonato. E vocês estão treinando então? Aham. Beleza, então boa sorte para vocês. Obrigado. Perfeito, aproveita, Celso, e conta para a gente aí. Tem bastante programação esportiva em Guarapuava nesse próximo final de semana. No final de semana nós temos aí a segunda etapa do Paranaense de Jiu-Jitsu, que já entrou no calendário esportivo desde 2013, quando eu assumi a Secretaria de Esportes. Já estamos na quarta edição, é aqui no Joaquim Prestes, é gratuito, você pode trazer apenas um quilo de alimento. Temos também, Guarapuava se torna a capital do vôlei do Paraná nesse final de semana aqui em Guarapuava, num campeonato paranaense da Liga Paranaense de Vôlei. Guarapuava vai sediar isso aí também, no modo de nós incentivarmos, vamos participar com as nossas equipes, são masculino e feminino, de várias categorias, e vai estar em várias praças esportivas em Guarapuava, acontecendo inclusive aqui no Joaquim, simultaneamente com o Jiu-Jitsu. Termina o campeonato de vôlei às 18h, 19h, nós voltamos nos tatames no sábado da noite, e domingo de manhã começa o Jiu-Jitsu. E também temos uma etapa do campeonato lá no Parque das Crianças, com o Bicicross. Convidar todo mundo que participe, que é bacana, que é legal, a Secretaria de Esportes vem aí com tudo.